Ei, vem cá! O problema bateu na porta da sua casa. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, tenha calma. Nunca se resolve um problema de cabeça quente ou na urgência da vida. Segundo ponto, analise as causas do problema e tente resolver ele no imediatismo da causa, na raiz. Se esse problema não puder ser solucionado na raiz dele, você vai ter que analisar o seu velho ditado. A baleia se come por partes. Ou seja, se você quiser enfrentar esse problema de uma única sua vez, engolir ele de uma única sua vez e se desesperar tudo de uma vez, parou. Você não vai dar conta. Separe por partes, tente resolver uma coisa de cada vez tentando resolver a causa. Não deu. Tente resolver com estudo, com cautela, com sabedoria, como você vai desvendar a solução para esse problema. Busque ajuda. Não conseguiu? Pergunte. Não guarde para você os problemas. Compartilhe com aquela pessoa mais próxima de você e peça socorro. Não tente enfrentar tudo sozinho. Você não vai dar conta. Agora, com sabedoria, o mundo é pequeno para você. Vai em frente. Eu confio em você. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Obrigado.